Oi, meus amores! Tá iniciando mais um vídeo aqui no meu canal, vídeo de faxina, sei que vocês gostem muito. Vai ser uma organização aqui em casa, o chão tava bem encardido, então eu vou mostrar pra vocês, eu lavando ele, desencardindo ele, tá? E os produtos que eu vou usar pra esfregar o pis daqui de casa. Então, assim, vai ser uma faxina rápida, eu não mostrei lavando o banheiro, porque o banheiro já estava limpo. E me segue lá no Instagram, que é arroba minha casa é simples, posto fotos lá, stories também. Então, me segue lá também, nas redes sociais, me acompanha por lá. Aí, ativa o sininho de notificações pra os vídeos serem notificados pra vocês, sejam as primeiras aí, comentar o meu vídeo. Então é isso, então bora pro vídeo que a gente não tem muito tempo, né? Então vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí